Salve, birdas! Como é que vocês estão hoje? Tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje é mais um dia de batalha pedido por vocês. Então hoje temos aí um pedido de Dulcelena. Não vou falar o sobrenome porque parece que é um nome verdadeiro, não é Nick de YouTube, tá? Mas é, provavelmente é a mãe do inscrito. E pediu pra eu fazer uma batalha do Bede Falante vs Steel Monster. Então vamos fazer aí essa batalha a pedido de mais um inscrito. Se você quiser batalhas é só falar nos comentários aí que eu trago. Eventualmente eu trago, tá? Tá tendo bastante pedido, tá difícil de trazer tudo, mas eu trago. Então bora lá. Antes de começar a batalha não esquece, tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, meio de e-mail, sem falta. Não importa se o YouTube não te fala nada. Tem vídeo, segunda, quarta e sexta. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha com seus amigos e bora pra batalha. Vou preparar tudo aqui. Eu acho que a gente ainda não teve essa batalha, né? Não me lembro de ter tido essa batalha. Vou preparar aqui e bora começar. Lembrando, quem fizer três primeiro ganha. No caso de empate, os dois primeiros empates não contam nada. E a partir do terceiro os dois ganham um ponto. Para a gente não ficar travado numa coisa o tempo todo. Bora lá. Tudo preparado? Vamos começar com o Steel Monster. Que eu acredito que o Steel Monster é o que tem mais giro. 3, 1, let's rip. Tá aí Steel Monster já esperando o seu adversário. Que é o B de falante. Nossa, até bati a mão aqui, rapaz. Agora, vamos ver se o Steel Monster vai conseguir fazer aquilo que sempre faz. Parece que não, né? Aquela coisa de tomar uma pancada e ir pra trás. Pegar impulso. Porque, eu não sei. Apesar do falante... Apesar de Steel Monster ter as coisas, né? As partes lisas que a gente tá acostumado a ver aí. Que proporcionam um impacto que manda alguém pra longe. Parece que nesse caso não tá acontecendo nada. Eu acho que é por conta desse formato de pirâmide, né? Falantes realmente tem uns formatos aí de cone. E eu acho que acaba que raspa por baixo da Steel Monster. Mesmo assim, Steel Monster não deixou barato. Tá acertando aí. Cachorro morto já. 1 a 0 para Steel Monster aí. Com o fundo das cigarras. Chegamos nas épocas das cigarras. E agora teremos cigarras de fundo dos vídeos. Bora pro próximo round. Segundo round. 1 a 0 para Steel Monster. Começando com ele mesmo. 3, 2, 1, let's rip. Já está na linha. Nossa, entrou mais agitado dessa vez aí. Vamos ver se o Bey de Falante consegue fazer alguma coisa. Estranho. Senti meio leve agora o lançamento. Mas enfim. Foi. O Bey de Falante tá aí girando. Achei meio estranho. Parecia meio mole a linha. Talvez eu precise trocar de linha. Mas tá lá. O Falante tá indo. Tá contando bem. Apesar dos pesares assim, né? Parece que a parte da Steel Monster... Eu não sei se eu tô entendendo direito. Mas parece que a parte da Doima realmente tá atraindo Steel Monster. Tá fazendo alguma diferença. Mas não tá fazendo bem pro Bey de Falante. Eu não sei se eu tô entendendo certo isso. Vocês viram? Aconteceu a mesma coisa nesse round que aconteceu no ano passado. Parece que... Esse formato aí de cone não ajudou em nada. E Steel Monster consegue acertar uma parte de baixo dela. Na parte de cima do Bey de Falante. E faz ele escorregar. Eu não sei muito bem. Eu precisava fazer mais batalhas assim. Olhar mais de perto. Enfim. Temos 2x0 para Steel Monster. Vamos ver se ele vai levar. Ou se o Falante vai ter alguma reação, né? Não é possível isso. Bora lá. Vamos então para o que pode ser o último round. Steel Monster contra Falante. 3x1. Let's repeat. Tá aí. Steel Monster na arena. Agitado de novo. E vamos entrar então com o Bey de Falante. Tentei agora girar um pouco mais forte. Fez até um barulhinho de vento aí. Que eu acredito que é nas partes mais abertas, né? Do Falante. Eu acho que uma coisa que atrapalha o Bey de Falante. É não sei se dá para ver no vídeo. Essa parte aqui um pouco para baixo do imã. Ela é aberta, né? Dá para ver quando o Bey está parado. Então isso aí segura vento que é ruim. É ruim. Eu acho que eu vou experimentar fechar esse pedaço no futuro. Talvez com uma fita isolante. Sei lá. Alguma coisa assim. Para ver se melhora o Bey. E aí a gente já vê, né? Se dá para fazer uma melhoria. Steel Monster está fazendo de novo. É realmente esse formato de cone que atrapalha. E o fato do Steel Monster ser um pouco mais alto. Eu não sei se deu para perceber no vídeo. Mas o que atrapalhou realmente foi que Steel Monster era um pouco mais alto. E estava raspando aqui, assim, no Falante. E o Falante estava perdendo o equilíbrio. Não era nem o giro. Estava perdendo o equilíbrio. Isso prejudicou demais. Você está vendo o que eu falei aqui? A parte aberta. Vou colocar alguma coisa aqui. Uma fita isolante. Uns papelão. Sei lá eu. Para tentar primeiro parar de fazer ar entrar aqui, né? Porque o ar que entra aqui segura o Bey. Segundo uma possibilidade aí de impedir que os outros Bays raspem nessas partes abertas aqui. Uma evolução, digamos assim, né? Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa a respeito disso. Mas por hoje é isso. Está feito o pedido. A batalha foi feita. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece. Deixa aquele like. Isso ajuda demais. Compartilha com seus amigos aí em tudo quanto é lugar. Primeira vez no vídeo aqui. Se inscreve. Ative o sininho. É de graça. E a gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço. E até lá. Fui. Tchau.